Sr. Presidente, cumprimento naturalmente os Srs. Membros do Governo aqui presentes, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, trago novamente a este debate o aditamento ao contrato entre a Metro do Porto e a Via Porto. Não para lhe perguntar se já informou convenientemente o Sr. Primeiro Ministro que afinal o Tribunal de Contas não tinha chumbado a subconcessão do Metro do Porto, aliás é um assunto que está aqui a ser e bem colocado pelo Deputado Álvaro Castelo Branco, mas sim para lhe colocar uma questão muito concreta que é quem vai pagar e quanto vai custar esta reversão. E passo a explicar, Sr. Ministro, para além dos valores das calções entregues pelas empresas que terão de ser devolvidas pelo Estado ou dos valores que as empresas agora afastadas já disseram que irão reclamar em tribunal, há um prejuízo enorme que alguém vai ter que pagar e que resulta das poupanças estimadas com estas subconcessões no valor aproximado de 95 milhões de euros no caso do Metro do Porto e de acordo com as estimativas do anterior governo, com uma projeção em 10 anos e que agora já não vem. E a questão que lhe coloco é quem é que vai suportar agora estas despesas? Será por via do Orçamento de Estado ou não? Aliás, Sr. Ministro, não é só o PSD que se manifesta preocupado com esta questão. Também Bruxelas, ainda ontem, alertou para os riscos orçamentais com reversões nos transportes. A Comissão Europeia avisou ontem mesmo que medidas recentes como a reversão das subconcessões dos transportes e a reversão parcial da privatização da TAP podem implicar riscos orçamentais. Portanto, esta não é uma questão só do PSD, é também uma preocupação da Europa. Pergunto ainda, Sr. Ministro, como explica que este contrato de dois anos com a Via Porto elimina os riscos para o parceiro privado na operação e manutenção da transportadora pública aportando-os ao erário público. Pode explicar porquê que desapareceu esta cláusula do atual contrato? O contrato celebrado em 2010. Espero que desta vez aqui e em sede própria nos esclareça e dê uma resposta diferente daquela que deu ao Jornal Público no dia 1 de abril, até porque, de facto, o dia das mentiras já lá vai. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado.